Olá meninas, tudo bem com vocês? Com a tia tá tudo, ó, joinha. Agora nós vamos para a nossa aula de revisão de ciências, isso mesmo, nós vamos revisar um pouco dos conteúdos que vão cair na nossa atividade avaliativa, tá certo? Vamos aqui para os nossos slides, prestem atenção que é só uma revisão, porque tudo isso aí vocês já viram nas nossas aulinhas online. Bora lá. Primeiro nós vamos falar sobre os sentidos, os órgãos dos sentidos, que são eles? Audição, visão, tato, paladar e olfato. A gente sabe, né, que o corpo humano, ele tem esses cinco órgãos do sentido, que nos ajudam aí a perceber o mundo e o ambiente à nossa volta. Ó, você já reparou quantas coisas diferentes nosso corpo é capaz de fazer? Podemos perceber o ambiente, vendo, ouvindo, cheirando, apalpando, sentindo sabores. Recebemos informações sobre o meio que nos cerca. Ao processá-las em nosso cérebro, nós as interpretamos, seja como sinais de perigo, sensações agradáveis ou desagradáveis, etc. Depois dessa interpretação, respondemos aos estímulos do ambiente, interagindo com ele. Então, os nossos órgãos do sentido, né, eles precisam ser estimulados, seja de uma forma agradável ou não. Às vezes, quando a gente está passando por um momento de perigo, né, a gente consegue sentir aquela frição. Então, o nosso corpo, né, ele começa a mostrar, a nos mostrar que tem algo de errado. Quando a gente sente um mau cheiro também, né, através do nosso olfato. Então, os nossos órgãos do sentido, eles passam, né, esses estímulos que chegam até o nosso cérebro. E aí, a gente consegue interagir com o ambiente que nós estamos. Olha só. A gente sabe que a tecnologia, né, vem avançando bastante em relação ao que diz respeito aos robôs, robóticas, né. A gente já vê que tem alguns robôs muito surreais aí, que parecem ser um ser humano. Mas eles não conseguem sentir o ambiente, perceber o ambiente em que ele está inserido, como nós seres humanos. Por quê? Porque ele, por mais que ele tenha a visão de santo, mas não é igual do ser humano, né. Não passa a informação, como a gente consegue captar, chega até o nosso cérebro, tá bom? Então, olha só, visão, posso ver a cor, o tamanho, a forma e a posição de tudo. Através da nossa visão, né, a gente consegue visualizar as coisas. E muitas vezes a gente não precisa nem ver algo por escrito. Muitas vezes uma imagem fala por si só. Mas como é que a gente consegue interpretar essa imagem? Justamente devido à informação que vai a partir da nossa visão, daquilo que estamos visualizando. Audição. Posso distinguir os sons agradáveis e os sons desagradáveis do meio ambiente. A gente sabe que no mundo que a gente vive, né, existem vários sons à nossa volta. Sejam eles sons agradáveis, né, como os sons de passarinhos cantando, a brisa do mar, o vento, né, tocando as folhas. Mas também existem aqueles sons desagradáveis, né, que são sons altos, barulhos de construção, ruídos, né, à nossa volta. E tudo isso a gente consegue perceber graças à nossa audição, ao sentido da audição. Olfato. Posso distinguir os cheiros, se cheira bem ou se cheira mal. Através do nosso olfato, né, a gente consegue sentir os aromas, os cheiros, até mesmo, infelizmente, né, infelizmente, o cheiro de algo que não presta. Se a gente for comer algo e estiver fora da validade, mas a gente não estiver atento a isso, o nosso nariz pode nos ajudar a identificar isso. Porque o alimento, quando ele está vencido, ele já tem um cheiro diferente. Então, através do cheiro, a gente também consegue identificar muita coisa, inclusive, se um alimento está bom ou não. O tato. Posso sentir os objetos, se são ásperos ou macios, quentes ou frios, moles ou duros. Como a tia falou pra vocês, quando a gente fala do tato, não é somente a nossa mão, é toda a nossa pele, né, toda a nossa pele, todo o nosso corpo. Através de todo o nosso corpo é que a gente consegue sentir, através de um abraço, através de um toque, né, se está quente, frio, mole ou duro. É a partir do tato que a gente consegue distinguir essas coisas aí. E lembrando, não só com as mãos. É algumas brincadeiras, né, as pessoas fazem também aquela, vamos adivinhar. Tapa os olhos, coloca o objeto lá no pé e a pessoa tem que adivinhar. E justamente por ela ter pele, né, no pé, muitas vezes a pessoa consegue identificar, através do tato do pé, o que é o objeto. Paladar. Posso distinguir os sabores. Doce, ácido, salgado, amargo, picante, etc. É através do paladar, né, da nossa boca, que a gente consegue aí saborear comidas maravilhosas, né, sabores diferenciados, né, mas também aqueles sabores que não são tão legais assim. Então, a gente tem que prestar atenção, né, no que a gente vai comer. Por exemplo, tem pessoas que não gostam, eu gosto de um cafezinho doce. A tia já gosta de um cafezinho amargo. Então, quando eu passo um pouquinho do tanto de açúcar que eu gosto, pra mim o meu café já não presta, já não fica legal pra ingerir, né. Meu paladar já diz, opa, esse café não é do jeito que eu gosto. Então, os nossos órgãos dos sentidos, né, eles estão a todo tempo nos policiando e nos mostrando. Não é assim que você come, não é assim que você gosta. Preste atenção no que você tá visualizando, escute com mais atenção. Então, eles estão a todo momento, né, fazendo com que a gente possa interagir com o meio em que nós estamos inseridos. E para que nós possamos perceber melhor as coisas, seja em relação à visão, à audição, ao tato, ao paladar ou ao nosso olfato. Agora, né, a gente vai revisar aí um pouco sobre os movimentos da Terra. Como a tia falou, né, a Terra, ela faz um movimento, né, que faz com que a gente tenha os dias e as noites. Que é o movimento de rotação. É o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Muitas vezes, né, quando a gente olha para o Sol, a gente tem a impressão de que é o Sol quem está girando, né, em torno da Terra. Mas não é. É a Terra quem está girando em torno do Sol. Lembrando que a Terra, né, é um exemplo de astro, assim como o Sol. Só que o Sol é um astro que tem luz própria. E a Terra, não. Se o Sol não iluminar a Terra, ela fica o quê, ó? Totalmente escura, sem luz nenhuma. Certo? Olha só. A sucessão dos dias e das noites. Metade não iluminada é noite. E a metade que está sendo iluminada é dia. Então, toda vez que é dia em um local da Terra, na outra metade vai ser noite. Por quê? Porque esse lugar, né, essa parte da Terra não vai estar recebendo a luz solar. Lembrando, né, que para ter esse movimento do dia e da noite, a Terra, ela vai girar em torno dela mesma. Certo? Ó, o dia e a noite sucedem-se à medida que a Terra roda movimento de rotação. É o movimento que ela faz rodando em torno dela mesma, né? Aqui é a Terra e aí ela vai fazendo esse movimento. Através desse movimento é que nós temos os dias e as noites. Lembrando, né, que o dia, ele tem... Um dia completo, ele tem exatamente 24 horas. E normalmente nós dizemos que ele tem dois períodos. É o período do dia e o período da noite. Só que esses dois períodos, eles se multiplicam em mais... Eles se dividem em mais quatro na realidade, que é a madrugada, manhã, tarde e noite. Certo? Ó, movimento de rotação. O dia e a noite resultam do movimento de rotação da Terra. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo imaginário, metade do nosso planeta fica iluminado pelo Sol. É dia. A outra metade não recebe a luz solar. É de noite. À excepção dos polos. Então, aqui, ó, nós temos o Sol, né? Aqui é o eixo imaginário, certo? Então, o lado que recebe a luz solar é o dia, né? Naquele momento é dia. E na outra parte que não está recebendo a luz solar é noite. Aqui um exemplo, ó. Quando é dia em Lisboa, em Nova Iorque, é o quê? Noite. Certo? Então, de acordo com o país que você está, né? A cidade que você está, dependendo da rotação da Terra, possa ser que seja dia ou seja noite. Por isso que algumas pessoas, quando elas viajam para fora, principalmente para a China, esses lugares, quando aqui é de manhã, lá é noite. Porque a diferença do fuso horário, né? São 12 horas. Então, como a Dia falou, né? Do dia tem 24 horas. Então, é de manhã e lá é noite. Quando a Terra vai girando, né? Que o Sol, que a Terra vai mudando de sentido, então ali vai passar a ser dia e onde era dia vai passar a ser noite. Ó. Período de rotação. É o tempo que um planeta demora a descrever uma volta completa em torno do seu eixo. É o tempo que a Terra leva para fazer uma volta em torno dela mesmo, certo? Não é que ela vai estar saindo de um lugar para um lado e para o outro, não. Ela vai girar aonde ela está, né? Sem sair do seu local. Ela vai fazer um movimento de rotação, de girar, certo? Na Terra, o período de rotação é de 24 horas, tá bom? O movimento de rotação da Terra faz com que se verifique a sucessão dos dias e das noites, se observe o movimento aparente do Sol. Toda vez que a gente vê que a Terra faz esse movimento, nós imaginamos que é o Sol quem está se movimentando. Até porque, né, de acordo com a posição do Sol, a gente vê que quando é de manhã ele está em uma posição e quando ele está se pondo a tardezinha ele já está em outra. Mas não é o Sol quem está se movendo, e sim a Terra. Será que os objetos são feitos apenas com madeira? Que outros tipos de materiais existem? A gente viu aí, né, durante as nossas aulinhas, que existe uma grande diversidade de objetos, como também existe uma grande diversidade de materiais que fabricam esses objetos, seja a madeira, o vidro, o plástico, né, o ferro, os metais. Então, assim, existem vários objetos e esses objetos são feitos a partir de algum material. Por exemplo, esse quadro, né, onde a gente está projetando aqui os slides da tia, ele é feito de um determinado material. É um tipo de madeira, né, ó. Mas tem por cima dessa madeira, eu não sei dizer direito, eu acredito que não seja uma película, mas eles fazem um acabamento tão bem feito que ele fica lisinho. E aí a gente consegue escrever e apagar normalmente para reutilizar o quadro. Assim também como conseguir projetar o slide como se fosse um tecido em branco, certo? Olha só, nas imagens abaixo podemos ver a diversidade de materiais que são feitos os objetos, que fazem parte da vida cotidiana. A escova de dentes, que é feita de plástico, a almofada de tecido, o lápis de madeira, entre outros. Por exemplo, nessa cena aqui onde a menina está almoçando, né, a mesa e as cadeiras são de madeira, o prato pode ser de vidro ou de porcelana, os talheres normalmente são de aço, né, o relógio que está na parede é feito de algum tipo de material de metal, fora as suas peças. A vestimenta dela mesmo é feita de algodão, a tiarinha dela também. A parede é feita de tijolos, além de pintada, certo? Aqui, no momento que ela está dormindo, a cama feita de madeira, o colchão de espuma e molas, o travesseiro feito de algodão, a coberta também feita de algodão, a camisola pode ser feita de cetim. Quando ela está no banho, quais são os tipos de objetos que nós podemos ter aqui? A toalha, aqui, ó, o espelho, né, que é feito de vidro, é um vidro espelhado, as escovas, como o próprio assunto falou, que são feitas de plástico, né, um plástico diferente, porque a gente viu lá que existem dois tipos de plástico, né, um plástico mais mole, que é o plástico das sacolas plásticas, e o plástico mais duro, que faz outras coisas, como o exemplo da escova. Aqui também nós temos objetos feitos de papel, porém, esse papel, ele é feito a partir da madeira de uma árvore, assim como a borracha, o lápis, né, a luminária, a lâmpada, então, são vários objetos que se utilizam vários tipos de materiais para que eles possam ser feitos. possa ser apenas um tipo de material ou mais de um material para que um objeto seja fabricado. Esperamos que vocês tenham gostado aí da nossa revisão de hoje. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!